Gertrude, Gertrude, estamos aí mais um dia, e a questão é, dá pra se viajar em dois, na Intruder 125? Eu não viajei ainda, não fiz nenhuma viagem com essa moto, mas eu ando muito com a Giovanna na garupa, e a gente pega alguns trechos de BR ali, enfim, né, já dá pra se ter uma boa ideia de como a moto se comporta na estrada. A questão é a seguinte, gente, o que eu posso dizer sobre isso? É o que eu sempre falo, a minha premissa é sempre a mesma, dá pra fazer qualquer coisa com qualquer coisa, dá pra viajar com qualquer moto pra qualquer lugar, dá pra viajar em dois, na Intruder, dá, dá pra viajar, dá pra você ir lá pra Atacama, dá pra você ir pro Polo Norte, dá pra ir pra onde você quiser com ela. É bom? É seguro? É confortável? Aí é outra história, tá? Aí eu vou dizer pra você que não, já logo de cara, você já tinha que economizar teu tempo se a única coisa que você queria saber é isso. Vamos desenrolar a história. A Intruder, ela é uma moto muito pequenininha, eu não sou uma pessoa alta, eu tenho 1,70, a Giovanna deve ter 1,68, ela é quase da minha altura, ela não é aquelas mulheres magrelas, ela tem a coxa grossa, né, é uma mulher de porte, do jeito que eu gosto. Então ela não é magrinha, miudinha, ela é um mulherão, você tá entendendo? Quando senta nós dois aqui na moto, coitada, a bunda dela vai lá pra churrasqueira. Mesmo grudada comigo e mesmo eu aqui na frente. Então pra vocês terem ideia, como a Intruder, ela é estreitinha, né, a Master Ride já é mais comprida, mais tranquilo com relação a isso. É, tirando a questão de potência, tá gente, que ela é uma moto fraquinha, bem fraquinha mesmo, tá, ela é manquinha. Tirando essa questão, né, de velocidade, cruzeiro, essa questão toda, que é uma coisa que também atrapalha um pouco a viajar em dois nessa moto, você vai passar alguns sufocos aí, no meio do caminho, é a questão é a seguinte, vai da tua patroa, cara. Vai da tua patroa, vai do teu garupa, vai da disposição que ele tem em fazer essa viagem contigo. Vamos passar aqui no corredorzinho, olha o freio, agora ficou filé. Porque assim, a moto é fraquinha, limitadinha, você vai sofrer, você vai passar perrengue na estrada, mas você vai, você chega. Agora, o garupa tem que ser parceiro. Porque, cara, é muito pequenininha. E um outro problema que tem na Intruder, que atrapalha muito também, como é muito curtinha o espaço que tem, o garupa fica na mesma altura, praticamente, do que o piloto, a cabeça. Não é que nem na Versys, na Dragstar, que a cabeça do garupa fica lá em cima. Eu, quando olho pra Giovanna, parece que eu tô olhando pra trás, pra baixo. Porque, realmente, ela fica na minha altura. E isso é bem ruim, porque fica aquele efeito pica-pau, né? Inter City! Fica aquele efeito pica-pau, batendo cabeça com cabeça. O garupa não consegue olhar pra frente, o que é péssimo pra uma viagem, né? Pro garupa em uma viagem, é não conseguir ver a estrada, ter que ficar olhando só pros lados. Isso é muito desconfortável, é muito ruim. Então, assim, eu não teria, eu, tô dizendo eu, não teria coragem de querer fazer uma viagem com a Giovanna, uma viagem de mais de 100km, por exemplo. E se fosse fazer uma viagem de 100km com ela, por exemplo, descer até o litoral, eu iria parar várias vezes. Iria fazer umas duas paradinhas ali, porque realmente sofre demais. Temos ainda um outro problema, tá? Não pense que eu tô falando mal da moto não, que eu adoro essa moto aqui, eu só tô falando da realidade. Aqui é a realidade, nu e crua. Independente se eu tenho a moto ou não. Mais uma característica do garupa. A Giovanna tem as pernas cumpridas. Eu sou tipo mentira, minha perna é curtinha. A Giovanna tem a perna cumprida. Os garupas com pernas cumpridas vão sofrer muito também, porque a perna atrás vai ficar muito dobrada. Vai ficar muito assim, ó. E tem um porém ainda. Como é muito perto, a perna fica muito aberta do garupa. Começa a doer a zanca aqui, a virilha. Daí dói a zanca e o pé fica dobrado, a perna fica dobrada. Então o garupa fica numa posição desgramada. Dá dó do garupa. Eu não tô brincando não, gente. Cês acham que eu tô brincando? Não tô não. O que já não acontece numa CG, numa fan, numa titã. Então, é sofrido pro garupa essa motinha aqui. Pra cidade, trechos curtos, às vezes ela já reclama, já sente dor. Imagina na estrada. Então, é complicado viajar em dois nessa moto aqui. Eu não recomendo, tá? Você fazer isso. Cada um numa motoca, show de bola. Aí é outra história. A moto é limitada, a moto é fraca. A moto não desenvolve tanto. Cê chega aí, 110? Chega. Lógico que cê chega. Tem gente que acha que não. Mas cê chega e chega sim. Eu mesmo já cheguei no 110 aqui fácil. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. Lógico, ela demora pra chegar lá. Depois dos 90 ali, ela demora um pouquinho mais pra desenvolver. Mas ela chega. Então, você viajar sozinho, se você for uma pessoa experiente, né? Já tem tempo de moto. Sabe o que tá fazendo. Já tem as manhas de pegar a estrada com moto. Conhece o trecho que você vai viajar. Beleza. Vai de intruder, cara. Cê vai ser felizão. Vai bem de boinha, né? Sem pressa, vendo o mato crescer. Com muito cuidado com os caminhões que vão passar milhão do teu lado. Te jogando pro lado porque a moto é leve. Mas cê vai. Cê chega e dá pra se divertir. Desde que você tenha essas características que eu falei aqui. Desde que você seja uma pessoa experiente. Saiba o que tá fazendo. Conheço o trecho. Vou repetir tudo de novo. Se você for novo. Faz pouco tempo que anda de moto. Não tá acostumado a viajar. Não faça isso. Vá com outra moto. Vá com uma moto mais fortinha. Porque a intruder, ela é uma moto muito pequenininha, gente. Ela, do lado de uma fan, de uma titã, ela fica uma motinha pequena. E isso que é o legal nela. Agora, assim, viagenzinhas curtinhas, assim. Você vai fazer 100, 150 quilômetros. Nem pense, cara. Pega e vai. Mesmo que você não tenha experiência. O trecho é curto. Vai com cuidado ali. Pra você, uma hora você vai ter que pegar a experiência, né? Vai ter que aprender a pilotar na rodovia. Vai ter que aprender as manhas. Então, cautela. Bom senso. Salvam vidas. Bom, galera. Então, eu acho que é isso. Falei tudo o que eu tinha que falar sobre essa moto. Minha opinião. Sobre essa questão de viajar em dois na intruder. Qualquer coisa que eu tenha esquecido, coloque aqui nos comentários. Pra ajudar e deixar esse vídeo ainda mais completo. Beleza, gente? Um abraço. Um beijo. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Fiquem com Deus. Valeu. Fui! Fui!